Doi, 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 do Vou te pegar, vou rasgando a bucinha, tava explodindo, tem negócio tudinho Vou te pegar, vou rasgando a bucinha, tava explodindo, eu cozinho Vou te pegar, vou rasgando a bucinha, tava explodindo, tem negócio tudinho Como é bom transar, capo tá profissional, desce logo, logo, de um jeito sensacional E como é bom fuder, capo tá profissional, vem fuder No calor de 30 graus vai Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca A cabeça entrando na boca É piroco, 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 é piroco com a gola profunda É piroca, é piroca, é piroca, é piroca na gola profunda Eu ostentei, gastei piroca, ela acabou com meu peru Ela acabou, 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 acabou com meu peru Eu ostentei, gastei piroca, ela acabou, acabou, acabou Com meu peru Hoje aqui no baile, o bode veio assim Taradão e bolado pra tacar um peru aí Vou te pegar, voz gata, buceta, vou esbloodir no teu cozinho Vou te pegar, voz gata, buceta, vou esbloodir no teu cozinho Vou te pegar, voz gata, buceta, vou esbloodir no teu cozinho Como é bom transar, capo tá profissional Desce logo, logo, de um jeito sensacional Oi, como é bom, fuder, capo tá profissional Vem fuder, no calor de 30 graus Essa mina, ela é dorda, essa mina é maluca Essa mina, ela é dorda, essa mina é maluca Marra, a cabeça entrando na boca É piroca, é piroca, é piroca, é piroca, é piroca, é piroca É piroca, é piroca, é piroca, é piroca crawna gola profunda É piroca, é piroca, é piroca, é piroca na gola profunda Eu ostentei, gastei piroca, ela acabou com meu peru Eu ostentei, gastei piroca, ela acabou com meu peru Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado